Gente, aqui quem me fala é o João. Eu tô de boa, já que vai ser meia-noite. Eu não consigo gravar de meio de semana, porque escola, prova e estudar. Mas prova e fazer tarefa. E também porque eu fico indo na casa das minhas duas vós lá, não consigo gravar vídeo. Então eu só vou gravar de... Eu vou soltar ou de sábado ou de domingo. Mas vamos ao que interessa. Hoje vai ser o mesmo vídeo explicativo, que hoje não vai ter nada. Tipo, nossa, eu vou jogar alguma coisa. Não, vai ser tipo... Eu vou tentar querer fazer. Eu vou tentar jogar com o meu amigo, com as versões, gravar. Brawl Stars. Outro jogo. E um jogo aqui também, que é Don, é Dembo. Dembo alguma coisa. Era um jogo bem legal também. É isso que eu estou querendo fazer. Pra gravar os vídeos. Ah, também é uma coisa. Dá pra ver, tipo, ter um amigo na minha sala, que ele caiu. Não vou falar o nome. Ele caiu. Parece que ele nunca apanhou. Não é aquelas crianças que só estudam em escola pública. Não estudam em escola particular. O contrário. Que as crianças que nunca estudam na escola particular. Meu amigo, assim... Tipo, sabe quando você está sentado no banco, que a gente puxa, você cai. Você bate aqui, ó. Nossa, ainda mais no chão. Ele bateu. Nossa, mas tipo... Não. Ele ficou... Ah, ah, ah. Tipo, isso... Se eu estudasse pra umas três anos na escola pública, eu ia ficar... E se acontecesse comigo, eu ficava... Ah, não, está tudo bem. Porque eu já ia acostumar. Por quê? Em primeiro lugar, eu ia apanhar. Segundo. Eu ia ser mais ou menos famoso e apanhado muito mais. E ser muito zoado porque, tipo, eu sou... Um pouco avantajado. Não é avantajado, se diz. Um pouco... De gordura. Um pouco pesado. Só isso. Não, não é isso. Não, não é isso nada. Não, olha uma coisa. Vocês... Ó, esse DVD aqui, ó. Descubidou o estouro. Não sei se você dá pra ver, tem 120 minutos. Tá, ok. Esse aqui eu acho que está certo. Agora, olha esse. Esse aqui, ó. Seis de Scooby-Doo. O que você acha? São, são... Cadê? 120 minutos. 120 minutos. Só que, esses seis, não são, tipo, ah, vão ser... Seis episódios. Não, são seis filmes inteiros. Dos Scooby-Doo. Das sete horas que eu tinha rodado um filme só. Nossa, quem é das antigas? Tipo, não é das antigas. Lá, lá atrás. Nossa, mas esse daqui passava muito antigamente, olha. Não tem ele ainda. Será que tem como mostrar? Tudo riscado. Vou pegar a luz daqui. Não, mas... O cerveio está tudo riscado. Riscado, riscadinho. Não, é riscado o CD inteiro. Esse daqui só tem dois episódios. E qual? Mal roda. Os dois. Nossa, eu amo esse filme. Vai que... Os primeiros papais. Também. Vem aqui, ó. Tem um amigo secreto. Que se ele... Eu não vou abrir, lógico, porque é secreto. Eu não posso falar também quem que é. Porque é quem que tem gente que é da minha escola que... Se inscreve no meu canal. Tem mais o quê? Ah, então, só isso que eu queria falar. Não é, é só isso, então. Então, tá. Tchau. Tchau.